Eu devia ter os em frente dele Tuca Maia, show Se tiver muito escuro aqui, nós pode ir pra ali, ó Ali tá mais claro Não sei, eu já falei Só que falei Fadei pra mim foi bom Fadei pra mim Fadei pra mim Vai empatar aqui, ó Fadei pra mim Já usamos o suco Fadei pra mim Fadei pra mim Fadei pra mim Fadei pra mim Dama, vamos pegar mesmo, nós vamos pegar mesmo, vamos pegar uma pedrita aqui, mas se eu fizesse, se eu fizesse, se eu fizesse, eu não fiz deu, só se eu fizesse. Se só tinha um erro aí para você fazer, você fazendo o dado errado. Aí você fica... É isso aí, parabéns. Agora eu vou tornar a mudar o velo. Apenas a pôr, o que eu fiz? Apenas a pôr, a pôr, a pôr. Apenas a pôr, a pôr, a pôr, a pôr. Apenas a pôr, a pôr, a pôr, a pôr, a pôr. Apenas a pôr, a pôr, a pôr. O que é mais? O que é mais, vai dar para o velo. Olha aí, olha aí. O Duna Creuza esqueceu de achar. DUNA CREUZA! E aí, eu gostei. Continua uma zero para mim, eu posso brincar até 10 horas da noite, um claro ali hoje, sabe o que é isso? E aí, eu vou? É, eu vou. Acabou o calor, balanço o misto. Acabou o calor, balanço o misto. E aí, eu vou? Outro. E aí, eu vou? Eu vou. E aí, eu vou? O que é isso? 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 Você vai jogando com o Zé Carlos, vai jogando com o outro aí, não é capaz de você ganhar esse jogo. Você vai ganhar o jogo. Mas por que você não ganha? Mas por que você não ganha, não? É uma força pra ver, você tem que respeitar. Você tem que respeitar o jogo. É uma força pra ele. Galerinha que eu vou botar. Pode jogar botar, tá? Vem correndo pro cantinho, tá? Estou ali, garoto! Ai, ai! Ai, ai! Não, aí não tem parte não. O jogo é jogado, Henrique. Tá correndo de quê? Vou mudar de novo, hein? Vou mudar de novo, ó. Vou mudar de novo, ó. Tá, mano? Vou mudar de novo, ó. Tá bom então, ó. Vamos mudar de novo, ó. Eu vou segurar agora, porque eu tô fazendo duas trocas. Segura onde? Quer segurar? Vou mudar de novo. Tu quer segurar onda, Henrique? Tu quer segurar onda, seu babaca, pra não fazer nenhuma troca mais? Quer segurar onda, seu babaca? Deixa eu ver o que eu vou fazer pra você! Olha aqui! Ah, cê deu? Cê deu! Cê deu! Ah, é? Eu quero ver o que cê vai fazer aí. Eu quero ver. Olha, vou fazer a minha dama, hein? O titio quer ver se cê vai correr. Ó. E aí? Fala alguma coisa. Hein? Batalha vindo aí. Eu, né? Mas, depois de 2 horas. Deu um batalha vindo os. viu aí? Tuca Maia Poca Juninho! É porque ele se empolga aí. Você joga mais... Isso! Não que se empolga, Batalha! Esse cara não joga nada, não!